Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma grave denúncia contra a Prefeitura de São Paulo, contra, na verdade, o prefeito Dória, que tem desmontado equipamentos e cortado os investimentos nas áreas sociais aqui em São Paulo, como faz o governador Geraldo Alckmin. Ele cortou o orçamento da cultura, da assistência social, cortou também o orçamento da educação, diminuindo o número do módulo de professores da rede municipal, o leve leite, o TEG, o governo dos cortes nas áreas sociais. E a última agora do prefeito Dória, imitando, seguindo a orientação do seu criador, o governador Alckmin, que extinguiu, no ano passado, a banda sinfônica do Estado de São Paulo. Todos acompanharam aqui essa tragédia. O governador Alckmin extinguiu, literalmente, a banda sinfônica do Estado de São Paulo, uma banda histórica aqui no nosso Estado, um patrimônio cultural do Estado de São Paulo. O prefeito Dória, agora, no dia 31, no dia 31 de janeiro, publicou no Diário Oficial a demissão de todos os professores, todos os professores de bandas e fanfarras da rede municipal de São Paulo. Todos os professores foram, literalmente, demitidos. Ou seja, nós temos um trabalho histórico desses professores nas escolas municipais, com bandas e fanfarras. Eu mesmo trabalhei muito tempo numa dessas escolas, a Escola Municipal João de Deus, na região do Grajaú, Jordanópolis, que tem uma fanfarra muito importante, que participa de várias apresentações. Ou seja, todo esse trabalho, todo esse patrimônio cultural, musical, educacional que foi construído há mais de 40 anos está sendo, agora, destruído pela tesoura dos cortes do prefeito Dória. Ou seja, é um absurdo, seu presidente. Professores que estão lecionando há muitos anos, há 30 anos, na rede municipal, nessa área, foram, literalmente, desligados, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma explicação. Simplesmente saiu no diário oficial a exoneração de todos os professores. E a prefeitura diz que agora vai contratar outros professores, mas sem nível universitário, seriam instrutores com ensino médio. É um retrocesso para a rede municipal, mas, sobretudo, para o ensino de música na rede municipal, que já era altamente precarizado, quase que não existe, mas o pouco que existe e é oferecido com muita qualidade, está hoje sendo destruído por conta desse corte, seu presidente. Nós estamos conversando com esses professores e fazendo, inclusive, vamos fazer uma reunião nos próximos dias, mas nós vamos tomar alguma atitude, porque os professores alegam que a prefeitura nada fez para convencer o Ministério Público, que me parece que pediu alguma providência nesse sentido, de que se resolvesse essa situação do processo de contratação desses professores, que me parece que eram professores contratados, comissionados, um regime ainda do passado, antes da própria Constituição de 88, e não houve uma transição. E, segundo os professores, não houve nenhum empenho da prefeitura em tentar resolver essa situação. É algo que já vem se arrastando há um bom tempo. E, chegando numa gestão do Dória, logicamente que o Dória faz a opção do corte, já que ele está cortando o orçamento, os orçamentos das áreas sociais. Então, eu queria deixar aqui a nossa indignação, o nosso protesto, e dizer que nós vamos, junto com os professores, tomar providências, vamos ao Ministério Público Estadual e convencer o MP a tomar alguma atitude, porque o ensino de música, que é feito através de bandas e fanfarras, é um trabalho histórico da rede municipal, é um trabalho consolidado, um trabalho reconhecido, que tem que ter continuidade com esses professores, que têm trajetória, bagagem, têm acúmulo e têm experiência. Então, nós vamos continuar, seu presidente, lutando para que esses professores voltem para a rede municipal de ensino. Porque esse é um crime, é um atentado, não só à dignidade desses professores e dessas professoras, que estão há anos trabalhando, desenvolvendo um excepcional trabalho com bandas e fanfarras na rede municipal, mas também é um atentado a um patrimônio cultural da própria rede municipal e às nossas crianças e adolescentes. Então, nós vamos tomar todas as providências cabíveis aqui para que essa decisão do prefeito Doria seja revertida. Porque nós não podemos aceitar que ele faça o mesmo que fez o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, há um ano atrás, acabou com a banda sinfônica do Estado, que, inclusive, era uma grande referência para as bandas e fanfarras também da rede municipal. Inclusive, quando nós realizamos uma audiência pública aqui, o deputado Telhada, que é músico, também acompanha bem, defende as bandas e fanfarras, você se lembra que nós tivemos aqui a presença de vários alunos da rede municipal dizendo, olha, o meu sonho é tocar na banda sinfônica do Estado de São Paulo. Agora, não tem mais banda sinfônica e não vai ter mais também banda nem fanfarras nas escolas municipais. É um absurdo isso, é um crime. Então, nós vamos tomar providências e lutar para reverter essa situação. E só para finalizar, me preocupa muito que tem deputados aqui da casa, do PSDB, já defendendo a candidatura do Doria para governador do Estado de São Paulo. Eu fico imaginando se ele está fazendo um estrago na prefeitura, destruindo as áreas sociais da prefeitura. Quando ele chegar aqui, ele vai dar continuidade à política de sucateamento e também destruição das áreas sociais do Estado, que já vem sendo promovida pelo Alckmin há muitos anos. Muito obrigado, senhor presidente.